Na questão 16, como é que vai ficar aqui a nossa... esse polinômio aqui, ó. Vamos lá. Esse polinômio aqui é o seguinte, gente. P de x... Eu não vou nem reescrever o polinômio, tá? Galera, bizu, soma dos coeficientes. Se a soma dos coeficientes for zero, implica que 1 é raiz. Se 1 é raiz, é só baixar o grau, galera. Então é só você colocar aqui, ó. 2, menos 3, 3, menos 3 e 1. Brilho Ruffini, pô. Foi? Joga o 1 aqui, que é raiz. Esse 2 cai. 1 vezes 2, 2, somado com menos 3, menos 1. 1 vezes menos 1, menos 1, com 3, 2. 1 vezes 2, 2, com menos 3, menos 1. 1 vezes menos 1, menos 1, com 1, 0. Então nosso quociente vai ficar 2x³, menos x², mais 2x, menos 1, tá? Vou igualar a zero para encontrar as raízes desse cara. Perfeito? E aí, galera, você pode perceber, tá? Você pode perceber aqui duas coisas. Uma, usando o teorema das raízes racionais, e lembrar que as possíveis raízes racionais vão ter a ver com o quê? Com o quociente entre os divisores do termo independente e os divisores do termo de maior grau. Do coeficiente do termo de maior grau. Então você vai perceber aqui, eu vou adiantar aqui logo o nosso processo, que a outra raiz, vou botar aqui, segunda raiz, será quem? 1 sobre 2, que é meio. Perfeito? E aí, se você baixar o grau usando o meio como raiz, você vai cair num polinômio irredutível de grau 2. E que polinômio vai ser esse? Vai ser o x² mais 1, tá? Então, ou seja, em resumo, o meu polinômio P de x, que é o 2x⁴ menos 3x³, mais 3x² menos 3x mais 1, ele pode ser reescrito como sendo quem? 2 que multiplica x menos meio, que multiplica x menos 1 e que multiplica x² mais 1. Perfeito? E esse cara aqui vão te gerar duas raízes. Se x² mais 1 igual a zero, x² vai ser quem? Menos 1, x é igual a mais ou menos i. Então, matamos. Quem são as nossas raízes? Raízes. Será o meio, beleza? Depois o 1, depois o i e o menos i, que é um é o conjugado do outro. Perfeito? Então, isso nos dá como gabarito o quê? A letra B. Esse polinômio P de x possui uma raiz inteira, perfeito? Que é o 1. Uma raiz racional não inteira, que é o meio, e duas raízes complexas não reais. 2, i e menos i. Gabarito aqui para a gente será a letra B. Tranquilo, galera? Então, questãozinha que vocês viram aí com certeza nos seus simulados, nos seus sprints, com relação a polinômios. Tá?